O seguinte, se ele acha, se ele concorda, se o doutor Osni concorda que o Lula é pobre, o Lula declarou de maneira categórica que ele era pobre. O que significa pobre? É classe média. Não, ele falou que ele era pobre, ele falou assim que não se envergonhava de ser pobre. Tá bom, hein? Governo Bolsonaro melhorou a classe média. O Lula é pobre, professor? Classe média. Professor, ele declarou 7 milhões no último pleito eleitoral, isso é classe média? Não, então o governo Bolsonaro foi maravilhoso, que a classe média agora é 7 milhões de reais, velho. Mas quem tem 7 milhões é classe média, 7 milhões declarado. Não sei se ele declarou isso. Ele declarou no último pleito eleitoral, hein? Ele mentiu, professor. Valeu, Bolsonaro. Não sei se ele mentiu, acho que ele usou uma figura de linguagem. Não, não é isso, professor. Para dizer daquilo que ele é. O Lula e o Bolsonaro são deuses, então eles não têm defeitos, de vez em quando eles não mentem. O Lula fala bobagem pra caramba. Todo mundo mente, ocasionalmente. Não, o Lula fala bobagem pra caramba. É, mas então ele é pobre, quem tem um patrimônio declarado de mais de 7 milhões? É pobre, professor, mas ele diz, professor, ele não tem como... Ele nasceu pobre, ele nasceu pobre, ele sabe que passa fome. Professor, ele falou que no presente ele é pobre. Eu, como jornalista, eu não posso deixar passar isso, professor. Ah, então tá certo. Mas ele falou que era... Então ele mentiu ou está desconectado da realidade? Eu acho que isso é figura de linguagem. O professor não foi figura de linguagem, professor. O senhor é doutor em física, professor. Mas eu sou doutor em... Ele disse de maneira clara. Produção, por favor, resgata. Tá no programa de ontem? Resgata essa fala. Pra gente não ser injusto. Pra vocês comentarem exatamente o que ele falou. O que eu tô dizendo pra você, o Lula fala muito bobagem. Professor, se a gente achar que uma pessoa que tem 7 milhões de reais como patrimônio é pobre... Então... Classe média. Eu não vou te contar. Ou é classe média. Eu preferi classe média. Mas o governo Bolsonaro tá muito bom. A gente tá completamente desconectado da realidade. Porque o dia que eu tiver um patrimônio declarado de 7 milhões, eu vou bater no peito e vou dizer o seguinte. Olha, eu sou rico. Eu sou milionário. Toda a diferença. A gente tá na palavra declarado. Tem gente que tem muito mais que é isso e não fala. Inclusive... Ah, com certeza. Com certeza. Tem gente que tem muito mais que é isso e não fala. A palavra é o declarado. Olha, você desculpa, mas tenta... O vídeo tá pronto. Vamos lá, então. Tá bom. Vamos lá, então, professor. Porque aqui a gente tem que comprover isso com a informação. Vamos ver se ele queria dizer outra coisa. Vamos acompanhar a fala de Lula sobre a pobreza. Eu não consigo me conformar que é normal um cidadão nascer pobre, morrer pobre. Seu filho nascer pobre, morrer pobre. O neto nasce pobre, morre pobre. É possível. Não, não, não é normal, meu querido presidente João Lourenço. Não é normal. Eu... Não pense que eu sou um frustrado porque eu sou pobre, não. Não pense. Não pense porque eu sou um frustrado porque eu sou pobre, professor. Você viu o que ele falou antes? Professor. Tudo bem. Mas você viu o que ele falou antes? Eu ouvi o que ele falou antes e falou depois. Não, você tá tentando... Não, você tá tentando... Não, você tá tentando... Você tá tentando tirar da boca do Lula... Eu tô tentando tirar... Não, você tá tentando dizer o seguinte, ele é mentiroso. Professor, não pense... Eu, pra mim, ele é exagerado. Professor, professor, vamos lá então. Ele é exagerado. Vamos aos passos. Genocida é o Bolsonaro. O Lula é só exagerado. Não, matou 700 mil pessoas, eu o quê? Professor, se o senhor disser, por exemplo, que o Lula, ele se equivocou, por exemplo, o senhor vai ter problema no PT? Não, nenhum. A frase dele é muito clara, professor. Muito clara. Ele disse o seguinte, não pense que eu sou frustrado por eu ser pobre. Mas foi isso que ele disse, professor? Sim, mas olha só... Ele é pobre, professor? Não, ele é exagerado. Ele é classe média, professor? Sim, mas e daí? Ou ele é rico? Sim, mas e daí? Ou ele é rico? Ele é rico, e daí? E daí?